Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Continuando, o que acontece quando você se suicida? Dentro da perspectiva védica. Não importa se é um suicídio da forma A, B ou C. Ok? A ideia da cultura védica é o seguinte. Não importa se for amigável na Suíça ou se for pulando de uma ponte. A ideia da cultura védica é o seguinte. A tua alma faz um pacto durante um determinado tempo com o teu corpo. Eu vou ficar aqui até um propósito ser cumprido. Ok? Então, a alma, dentro da perspectiva da cultura védica, ela tem uma capacidade de se mergulhar na matéria, mas ela não é determinada pela matéria. Ok? É todo um paradigma. Certo? E enquanto esse pacto está ativo, a nossa alma se identifica com o corpo. minimamente, através da mente. Ok? No momento em que esse laço é rompido, sem a alma ficar desconectada, sem ela se desligar, ela fica desconfigurada. Ok? Ela fica, entre aspas, precisando de reparos. Ela fica com uma incapacidade de reencarnar de novo. Ok? E não é que a alma sofre, mas é porque a gente precisa entender esses dois conceitos da cultura védica. O que é o papel da alma e o que é o papel da mente. Ok? Então, por exemplo, se você tem uma montadora, ok? De carros. Tá? E suponha que ela monta carros de duas marcas diferentes, a partir de um mesmo chassi. Ok? A ideia do chassi é a alma, a ideia da cobertura é a ideia da mente. Ok? Então, o que acontece é o seguinte, a nossa mente, ela pode bater e ficar com formas diferentes, como essa cobertura do carro. Ok? Mas não aquela parte lá de baixo. Certo? Suponha nesse exemplo, não é perfeito, mas ok, que essa parte lá de baixo, ela é inatingível, mas a parte de cima, ela é completamente marcável, que é o conceito de sanskaras e vassanas, da psicologia do yoga, etc. Que a ideia é que no momento em que você desencarna, algumas arranhões que aconteceram no frame, na estrutura da tua mente, vão passar para uma próxima encarnação. Outras, a maioria delas, não. Ok? Então, não é o conceito que você reencarna, como é o conceito do espiritismo. A ideia da psicologia védica é que padrões kármicos reencarnam. Ok? E para deixar tudo muito mais confuso, a ideia é que, do nosso estoque todo de padrões kármicas, a gente não encarna com eles todos. É que nem você vai sair, e você vai andar numa festa, que seja, e você pega umas partes do teu guarda-roupa para se vestir. E naquele momento, você é aquele guarda-roupa. Ok? Essa é a ideia da mente, na cultura védica, ela pega uma parte do karma para encarnar. Quando ela desencarna, ela põe de novo aquilo no guarda-roupa. Ok? E quando ela encarna de novo, não necessariamente, ela vai pegar a mesma roupa para encarnar. E na maior parte das vezes, ela vai pegar um outro conjunto de karmas, que vai ter alguma similaridade com a tua vida passada, mas também vai ter alguma similaridade com 50 vidas passadas, com 500 vidas passadas. É uma grande bagunça. Não tem aquela ideia espírita de que você é um corpo que desencarna e mantém alguma cara de Tiago, etc. Com careca, sem careca, etc. A ideia é que, assim, de fato, de fato, na maior parte das vezes, tende a você encarnar vidas passadas próximas. Mas isso é só uma tendência. Por exemplo, eu estava estudando esses dias, lá na história do Mahabharata, aí tem uma... que é aquela história do Krishna, do Arjuna, etc. Aí, no final da história, o rei cego, o Dhritarastha, ele pergunta para o Krishna, mas por que os meus 100 filhos tiveram que morrer? Aí o Krishna explica, porque há 50 vidas atrás aconteceu um negócio, e durante essas outras 50 vidas você ficou se preparando para encarar esse karma que foi feito há 50 vidas atrás, tendo os méritos para poder transcender ele, se libertar dele. Entendeu? Essa é uma frase clássica desse contexto, só para mostrar que esse processo kármico não é tão linear quanto a nossa ideia espírita tem. Tende a ser. Mas voltando à questão do suicídio, a ideia é a seguinte, o Arrancara, que é o conceito de ego, quando a gente se mata, ele fica muito furado, ele fica muito desformado, assim, maltratado, ok? Enquanto isso está assim, a alma não consegue descolar direito, ok? Então fica numa parte que é uma enfermaria cósmica, aonde você vai ficar sendo tratado nas enfermarias espirituais, que é o que tem nessas casas espíritas, de casa de passe, não sei o que e tal, ou terapias de regressão. Porque existem vários, eu acredito que quase todo mundo já se matou em alguma vida, ou seja, não é um negócio tão raro assim, ok? Mas a ideia da cultura verde é que você fica muito tempo para conseguir pagar aquele processo, ok? Não vale a pena, é uma estratégia muito burra, entende? Por que que acontece? Pela falta de amor próprio, a ideia da cultura verde é que tudo é financiado, tudo é bancado por amor. E se você termina a tua vida, você não está amando ela, você pode ter certeza de uma coisa, se você está amando a tua vida, você não termina ela, ok? Para você terminar com a tua vida, precisa existir uma falta de amor, e essa falta de amor fica profundamente marcada no sistema, como uma coisa de difícil acesso. e quando você vai reencarnar, a maior parte das vezes você não vai querer acessar esse lugar de dor. E a ideia é que muitas vezes isso vai criar um momento da gente desencarnado que vai fazer com que a gente fique muito tempo. naquelas... Aí sim, aquela ideia da nossa terra, já viu aquele filme baseado naquele filme do... livro do... Eu não sei se é do Allan Kardec ou do Chico Xavier, né? Do Chico Xavier. Essa ideia de centros de cura espiritual, ela existe na cultura védica. Essa ideia de mentores espirituais, ela não existe na cultura védica. Mas o que é diferente é a forma... É o que que está sendo curado. Ok? Esse o que que está sendo curado é uma geleca emocional que não tem tanto uma forma do Tiago ou do qualquer coisa que seja. Entende? Ele é uma coisa que perde a dimensão humana na medida em que a alma se descola do desenho humano. porque dentro da perspectiva védica você pode, numa vida, estar encarnado como humano, na outra estar encarnado como uma minhoca, na outra estar encarnado como um antílope, na outra estar encarnado como um E.T. em outra dimensão. A ideia da cultura... Existe uma perspectiva... Existe uma perspectiva de que o ser humano ele tem um aparelho kármico mais propenso a você se desenvolver do que uma minhoca. Então existe um certo conceito de evolução no sentido de avaliação do quanto um equipamento é benéfico para o seu desenvolvimento kármico. E dentro da perspectiva do Yoga o fato da gente ser o único animal que tem uma coluna vertical é uma coisa assim espetacular. É como se a gente na Terra o lugar que a gente alcançou de maior desenvolvimento espiritual não estou falando biológico o lugar que a gente encontra a maior capacidade de desenvolvimento espiritual é no ser humano por conta da coluna alinhada. É basicamente assim. Isso não quer dizer que todos os seres humanos são mais evoluídos espiritualmente até porque dentro da cultura védica seres muito espiritualizados já encarnaram como minhoca também depois de terem meio que vivido uma vida como santos. Mas o ponto é o desejo que você tem no momento da morte ajuda você a direcionar a próxima vida. Isso é um outro vídeo. Vamos ficar aqui na questão fundamental que é quando você está como ser humano existem seres que são mais evoluídos espiritualmente e existem seres que são menos evoluídos espiritualmente no sentido de biologia. Ok? Mas não no sentido de indivíduo. É melhor a gente falar espécies espiritualmente mais desenvolvidas do que indivíduos. Tá? Então quando você por algum motivo que seja morre antes da hora e principalmente com falta de amor próprio aquilo gera um buraco negro no sistema. Ok? E isso vai precisar ser tratado espiritualmente nesses centros de cura até que minimamente pelo menos o tampo esteja fechado o buraco provavelmente vai continuar em algum grau. Certo? A ideia dessas cirurgias espirituais não é que você volta novinho em folha. Você volta só com a lataria fechada pra você poder encarnar de novo e se dar conta daquilo. Todo aquele vazio existencial não sei o que etc e tal. Ok? Eu numa regressão eu já vi que eu me matei numa vida e eu cortei a garganta naquele caso lá. Ok? E isso na minha vida é expressado por eu ter uma fragilidade maior na garganta. Tem várias questões psicológicas ali também. Mas no diote o Gullica tá lá que também é uma outra questão o Gullica também é um cara que pode tender a representar suicídio em vidas passadas. E no momento em que eu fiz essa regressão eu consegui enxergar aquele padrão kármico que tava associando com uma história toda escabrosa assim bem tapavirada mesmo mas isso deixa quieto por hora. Eu comecei a entender porque padrões de comportamentos que faziam ficar num estado miserável. eu consegui começar a enxergar eles. Então existem psicoterapias a regressão é uma delas que ajuda você a enxergar lugares de dor profunda aonde você consegue bater digamos sabe quando você faz aquele diagnóstico que você bate num lugar e pelo som você identifica de ao escutar é então a ideia dessas terapias é você conseguir ao escutar um desespero existencial que está encapsulado em algum lugar do espaço-tempo ok e a gente fala assim é existe alguma questão aqui dentro de mim que faz uma parte minha surtar e chegar a um ponto de surtar que prefere até acabar com o jogo do que eventualmente olhar para aquilo ok mas a ideia da cultura védica é para você tratar isso você pular fora do jogo não vai adiantar porque você vai reencarnar então qual é a solução disso é começar a fortalecer o teu campo de prana seja através de pranayama seja através de alimentação seja através de meditação seja através do que for para você começar a ter os méritos o suficiente para conseguir enxergar esse problema seja através de uma questão de regressão etc e tal ok para você falar fazer as pazes consigo mesmo ok se um dia eu fiz isso é porque eu estava num estado de sofrimento de inconsciência muito grande e aquilo naquele momento foi válido mas isso foi o meu caminho de desenvolvimento espiritual isso foi necessário para eu depois de dar uma volta grande na montanha chegar ali do outro lado e falar ok eu podia ter ido pelo outro lado e ter chegado mais rápido mas eu dei essa volta grande na montanha mas ele foi importante porque foi o seu caminho pessoal espiritual ok então a ideia é sempre é importante cuidar desse lugar psíquico agora para a gente cuidar desse lugar psíquico é que nem panela de pressão não adianta você abrir de uma hora porque senão o negócio explode tem que ir de comprimento de forma que você aceite que aquilo dali é um processo terrível mas ok ele faz parte do seu desenvolvimento espiritual até chegar num ponto final onde existe um sentimento de gratidão imensa pela cagada que a gente fez uma outra vida porque aquilo ali foi necessário para a gente ter uma vivência depois de um determinado lugar onde a gente conseguiu alcançar esse desenvolvimento espiritual ainda que tenha sido pisando na aposta pelo menos em algum lugar do espaço-tempo ok então não é a ideia do tipo você está condenado para os mármores do inferno para toda a eternidade mas é aquilo dali gera um estresse kármico ao longo das existências que pode ser sanado mas deve ser atentado bom vamos lá fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta assiste lá que tem um material muito bom o o o o o